O ministro dos Negócios Estrangeiros da Lituânia, Gabrielius Landsbergis, acredita que o Ocidente está prestes a repetir erros históricos ao apoiar insuficientemente a Ucrânia na sua luta contra a agressão russa e alertou contra a espera por um efeito Pearl Harbor. Durante quase 25 anos temos estado a chutar a lata no caminho, tentando conter o imperialismo de Putin com diálogo e diplomacia enquanto ele continua a ignorar fronteiras e arrasar cidades, sublinhou o responsável. Landsbergis salientou que os acordos de Minsk proporcionaram uma pausa após a agressão híbrida da Rússia contra a Ucrânia em 2014, mas na verdade apenas adiaram a guerra para o futuro. O amanhã sempre chega. O problema do imperialismo russo não desapareceu em 2014, e para a maioria dos flanqueadores orientais era claro que a próxima fase da invasão seria mais dispendiosa e mortal. E assim foi. Quando a Rússia atacou novamente, a guerra tornou-se subitamente o problema de hoje. Mais uma vez, pensamos que podemos resolvê-lo tornando-o o problema de amanhã. Mas a premissa não mudou. As ambições imperialistas revanchistas da Rússia permanecerão, sublinhou o ministro dos negócios estrangeiros da Lituânia. Gabrielius Landsbergis sublinhou que a próxima fase da guerra quente poderia ser dirigida não só contra a Ucrânia, a Geórgia ou a Moldávia, mas também contra um país danato, e o custo de repelir tal agressão seria ainda mais elevado. Poderíamos esperar pelo que chamei de efeito pelo Harbor, um momento na história em que os problemas de amanhã finalmente se tornam os problemas de hoje, mas há um preço enormemente inflacionado. Ou poderíamos tratar isto como um problema de hoje e começar a resolver isso hoje. Estamos prestes a repetir erros históricos. Estou convencido de que se não derrotarmos a Rússia agora, isso significa que o caminho que escolhemos é sofrer perdas inimagináveis e desnecessárias antes de finalmente decidirmos que é hora de avançar e vencer, afirmou, adicionado.